Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reino na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina à minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então a tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante todo este dia, amém. Fia-te, vem Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vem Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vem Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Então, é a minha primeira meditação do primeiro livro do céu da Luísa Picarreto. Eu estou me sentindo exatamente como ela no primeiro dia dessa primeira lição, pois eu estou muito emocionada, estou trêmula de alegria, de emoção. E eu peço para Nossa Senhora me inspirar coragem, para que eu tenha coragem de meditar nessas palavras, e o que mais me tocou nessa meditação é que Jesus chamou a Luísa Picarreto da minha esposa. E uma vez eu escutei ele me falando que eu sou a esposa dele também. Então, eu estou muito feliz por estar participando dessa meditação e poder compartilhar com meus irmãos e que eu possa mesmo fazer a divina vontade, fazer só a vontade de Deus na minha vida. e eu estava, inclusive, rezando o texto agora, na hora que eu estou pedindo para Nossa Senhora me dar coragem e me inspirar só para que eu fale sua verdade. E o que eu estou falando aqui é só a verdade. Então, eu quero só agradecer por essa minha primeira meditação e que Jesus e Nossa Senhora venham trazer, fazer com que eu cumpra só a divina vontade. Fia-te, fia-te, fia-te. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me asgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma e me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar-te a homenagem que tem direito, as adorações, os louvores, o amor e as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dá-me a minha vontade humana, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, então, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante toda essa noite. Amém. Fiat. Lição 3, da Luísa Picarreta. A terceira lição, Jesus pede o desapego. O desapego das coisas, né? Das coisas do mundo, das pessoas, e ficar só com ele. E essa lição, ela veio tocar muito forte no meu coração. Porque eu tive uma filha, uma única filha, né? E com 25 anos ela morreu. E eu perguntei pra Jesus, né? Que é por quê? E o que é que eu ia fazer, né? Sem a minha filha. E ele me respondeu que sem ele, que eu nada poderia fazer. E que ele não me pediu nada, que antes ele já não teria me dado, e que era pra mim falar dele. Então, essa lição, esse desapego, né? Veio agora tocar em mim, lembrar de tudo que eu passei. E daí, então, eu comecei a fazer, né? Viver na divina vontade, fazendo a vontade, falando do amor de Deus pras pessoas, e falando de como que ele nos ama, né? E agora que eu tô praticando as meditações do livro do céu, da Luísa Picarreta, eu tô sentindo as coisas que Deus quer de mim, as coisas que Jesus fala. Sempre fala, né? Quando a gente... Só que a gente não ouve, não entende direito as coisas que Deus quer falar. Mas com essas meditações, com ouvindo todos os dias, colinha da Aline, da Divina Vontade, em oração, aí você vai sentindo, né? Você vai sabendo como que Deus ama a gente. E isso é muito lindo. Eu não quero nunca, 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 que ele tire isso de mim. Todos os dias eu digo pra ele, pra ele me ensinar a adorar, me ensinar a conhecê-lo e fazer conhecido. e quero reconhecer, né? Esse amor, né? Que ele sente por nós, por todos, por todos, né? Se as pessoas tivessem noção do quanto que é amado por Deus, ele ter dado o único filho pra morrer por cada um de nós, eu acho que o mundo seria bem... Seria o reino, né? Aqui na Terra mesmo, que é isso que ele vai querer de nós. Então, muito obrigada, Ruth, por tudo. Fiat, Fiat, Fiat.